Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, recentemente surgiu uma vaga de emprego na Sony, na área da Playstation, que rolou na internet, virou um... não é um rumor, mas começou uma polêmica enorme, porque a vaga falava diretamente do desenvolvimento de um novo console, da nova geração. Bom, eu vou deixar o link na descrição da própria vaga, para vocês verem, que fala aqui, que é dedicado a fazer jogos para a nossa nova plataforma de jogos e tal, da próxima geração, não sei o que. O que seria o Playstation 5, por exemplo. E muita gente ficou maluco com isso e tal, muita gente que não entende bem como é que esse tipo de indústria da tecnologia funciona. Calma galera, calma. Você acha que o Playstation 4 começou a ser desenvolvido quando? No passado, no retrasado? Não né cara, ele foi desenvolvido anos sendo desenvolvido para chegar ao ponto de estar. Tanto o Microsoft, quanto o Sony, quanto o Nintendo, já estão desenvolvendo o próximo, mas isso é óbvio. Pode estar no início do estágio, pode estar no... estão começando a desenhar, mas é óbvio. Até porque já estamos quase dois anos dentro da nova geração, da oitava geração, digamos assim. E... digamos assim não, é a oitava geração. E óbvio que eles já estão pesquisando para a próxima. Vocês não tem ideia da dificuldade que é você lançar um produto desse. Não estou dizendo que é difícil você montar o Playstation 5, por exemplo. Isso é até simples, porque o próprio Playstation 4 e o Xbox One são, na verdade, parecem mais PCs do que outra coisa. Eles têm a arquitetura deles muito similar com o PC. Então, ah, bota mais memória, mais processador, pronto, foi. Né? Basicamente, eu acredito que é isso, que é essa conclusão que eles vão acabar chegando. Botem o GPU, CPU, HD, processador, foi. Mas não vai ser assim, né? A gente sabe que essa estrutura técnica de poder, nós sabemos que vai ser assim, mas não é isso. Eles têm que tomar decisões muito complicadas para o futuro. E essas decisões vão sendo desenhadas conforme o tempo vai passando. E você tem que ter a sua equipe pronta para desenvolver essa arquitetura. Tipo, ah, pô, a decisão é muito complicada, porque todas as gerações de console fazem, cara, eu vou fazer um console e ele vai ter X de memória, X de poder de processamento, e é o mesmo até o fim da geração. Ele não aumenta conforme o tempo, não varia. Então eles têm que pensar num ponto muito certo. E é por isso que Sony e Microsoft estão com um console, em termos técnicos, muito parecido. Mesma quantidade de memória, por exemplo. Mesmo tamanho de HD. Porque eles acharam um número ótimo, né? De otimização. Onde eles teriam uma estrutura que desse para sustentar a geração num preço razoável. E é isso que eles vão fazer. E, obviamente, eles têm que começar a testar as coisas. Porque ninguém ainda faz jogos para a próxima geração. Ah, o vagabundo vai falar, não, mas PC, é, eu sei. Que no PC, com a placa que nem a minha, por exemplo, eu consigo atingir muito mais do que o PS4 e Xbox One fazem. Mas não é assim. Porque quem desenvolve os jogos, as desenvolvedoras, elas não desenvolvem pensando na próxima geração. Porque o que o PC hoje tem muito a mais do que os consoles, obviamente um PC bom, não é qualquer PC, é o poder. Poder, né, bruto. Só que as empresas não, não, digamos, aproveitam desse poder todo. Porque senão não ia conseguir funcionar os consoles. Eu não tô falando capacidade gráfica. Tipo assim, gráficos mais bonitos, você com uma placa de vídeo foda, processador bom, computador fodão, vai ter melhor. Mas aí que tá, é, fica a mesma coisa de Watch Dogs, por exemplo. Watch Dogs na nova geração. GTA, até GTA. Na nova geração e na velha. Qual a grande diferença? É a qualidade das texturas, resolução e tal. E não é isso que é a nova geração. Nova geração é você conseguir produzir um jogo que faça coisa no que na geração anterior era impossível. Então, a gente não espera que numa geração nova, nós vejamos simplesmente gráficos com resoluções maiores e melhores texturas. Não é isso que eu quero numa próxima geração. Tipo, eu tô jogando Witcher 3 e eu tô apaixonado por esse jogo. Mas esse jogo é um jogo que não traz, digamos, não é que não traga nada de novo, mas não traz nada de excepcional, digamos assim. É um jogo com gráfico lindo, o jogo é foda e tal, mas é um jogo, digamos, que não tem termos absolutos de inovação, digamos assim. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Essa geração, a gente ainda não viu muitos jogos que façam coisas que a gente possa dizer que são inacreditáveis, né? São coisas que não seria possível fazer na geração passada, né? Assim, eu tô dizendo, ah não, diminuiu a qualidade do gráfico, dá pra fazer? Witcher dava, é isso que eu tô falando. Eu acho que de todos os jogos que eu joguei no ano passado, o único jogo que eu realmente vi que, cara, isso aqui não dava fazer na geração passada, era o Infamous Second Son. Esse realmente, os efeitos dos poderes, eu acho que a geração passada não tomava conta. Agora, fora isso, então, isso é normal. A gente sabe que eles sempre estão desenvolvendo pra trazer um novo console, isso vai continuar acontecendo. E o Playstation 5 é inevitável, e o próximo também. Muita gente também tava contestando a questão da próxima geração não ter mais consoles, ser só pela nuvem, isso aqui é impossível. Tá? Na próxima geração, isso vai vir em algum momento. Agora não, certo? E é impossível, não tem internet boa o suficiente pra isso, eles vão continuar empurrando isso com o tempo. E vamos lembrar que a geração anterior, do Xbox One e do Xbox 360, Play 3 e Wii, foi uma aberração. Oito, quase dez anos de geração, um absurdo, muito tempo. Não vai ser assim nessa. Isso, eles já falaram que em cinco, seis anos a gente provavelmente vai ver a próxima geração. Bom, eu sei que muita gente não vai gostar disso, mas é a verdade. Até porque, em termos de gráfico e potência, essa geração não... Quer dizer, obviamente que o salto do Playstation 3 e do Xbox 360 para o Xbox One e do Playstation 4 foi enorme. Em termos de capacidade gráfica, força do console, claro. Mas em termos absoluto do que nós temos no mercado hoje, não. Bom, né? Mas, vamos ver como é que é. Não é pra ninguém ficar maluco que a Sony já está desenvolvendo o Playstation 5. E nem... A Nintendo acabou de anunciar que também está desenvolvendo o próximo e a Microsoft daqui a pouco vai vir também com essa. Isso é normal. Eles ficam anos desenvolvendo pra achar o ponto que eles querem. Isso vai demorar, é complicado. Mas eles têm que continuar trabalhando, eles não podem parar de trabalhar. Né? Tem que continuar desenvolvendo pra ver onde é que eles vão chegar. Tá bom? Então, o que vocês acham dessa história, galera? Não esqueçam de comentar aqui embaixo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, edição no vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!